opa e aí galera, como é que vocês estão? vocês estão bem, eu também tô bem mais uma vez, galera, perguntar essa vez aqui mais um videozinho, mais nosso querido Hakudaikishi no Cavalry, episódio número 6 dando continuidade aqui no nosso torneio né velho? exato vamos lá, agradecer a todos vocês que são membros muito obrigado, tá bom e agradecer em especial aí o Igor a Taiga, Daniel e o Luiz Felipe, muito obrigado como foi dito aí galera muito obrigado por estar sempre assistindo aqui conosco, agradecer o Igão a Taiga, o Daniel, o Luiz Felipe não só eles, mas como todos os membros aqui, a galera do Apoia-se também inclusive tá saindo o Hakuda lá no Apoia-se também com áudio tudo né cara então se quiser também dar uma olhada lá no Apoia-se, fique à vontade e agora cara, sem mais delongas mano, bora lá por agora então manda chinesinho, let's go 1, 2, 3 vai 1, 2 1, 2 3 poxa, começamos na luta já hein mano será que ela tá mais rápida que uma bala? do som é fácil né é pô, aí você não deveria ter contado pra ela né mano então o que que é contando essa habilidade? é osso né é feia e passou no vácuo você pensa que é o fim apenas o começo já foi fez o cara de bobo então ainda que o prota né mano não quis nem machucar né velho ele só segurou pela pela roupa e falou assim ó você vai se mexer? ela falou não, não, não perdão, perdão perdi, perdi ainda nem puxeira conhece o devorador de espadas? o devorador de espadas? já vi falar já é o nome do EP então foi aí daí que eu ouvi falar pô, mas essa irmã dele aí é mó mó doida né velho demais porque tipo assim o cara já tá em um relacionamento além de tudo né que eles são irmão mas vamos esquecer por um segundo que eles são irmãos ele já tá em um relacionamento com outra pessoa tá ligado? tá é então nossa disfarça bem tá ligado noi aí tá ligado e ó Mãe tá ligado É a menina lá do... Do... Do resort, né? É? É, é. Me chamam de olhos de águia à toa, né, meu cara? Quando eu vejo o decoro, né, velho? Uhum. Nossa! Decora o nome do pessoal? Não, o nome do pessoal não conta, né? Conta, é tudo escrito nas legendas. Não, não conta. Não conta. Terceiro ano. Isso me traz lembranças, né, mano? Há anos e anos atrás, quando a gente era o terceiro ano. Nossa! Delícia, hein? É, faz tempo já, né, mano? Faz. Tchau, 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 tchau. Nossa, Último Samurai. Caraca. Eu já ouvi esse nome em algum outro lugar, é de algum filme, né? Tem, tem, tem um filme com aquele ator que faz o Batman. É, eu tinha escutado já esse nome em algum lugar. Último Samurai. Então. É bacana esse filme, Samurai, é legal. Uhum. Tá tudo empolgada. Tá. Ixi, será que ele tá mal? É, tá. Tá. Eita boca, hein. Não é, porque a cara que ela reagiu, eu já imaginei que ele tava mal, né, velho? Tá. Eita boca, hein. Só eu tava falando um monte de... Ah. Tô doido, velho. Nossa, é bem bonzinho esse personagem aí, né, velho? É um... É um mais bonzinho que o outro aí. Duas. Pronto, eu quero que eu ouvi. Pô, o cara vai abrir uma escola aí. É, era mais fácil ter abrido uma escola, né, velho? Ia ganhar mais money e tudo. É. Ó, mas ela tá bem... Bem precisa, né? Pra conseguir parar na hora. Tô tentando superar o mestre. Tem que pegar as coisas com o pai, mas tem que seguir o próprio caminho também, né, velho? Uhum. Ah, não, mas tem gente que discorda disso daí, velho, cara. É mesmo? É, o que você copia, não é, velho? Pauzinha. Ah, eu sei. Na caixa, tem um monte aí. É, mas é outro caso, né? A tática permite, né? A habilidade, né? Uhum. É, mas tem um monte aí, velho, né? O cara fazendo de graça, mano. Eu fico impressionado... Calma aí, cara. Calma aí, cara. Mas é assim que corrija? O cara dá a palpada, assim? Passa ali, passa aqui. Hã? Malandra. É? Olha. Nossa. Que isso, cara? Cara, você tá subindo muito a mão aí, não, velho? Ah. 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 Eu nem lembro mais o que eu ia falar, velho. É, depois de uma dessas, né? Nossa. Irreal isso, mano. É. Eu sei lá o que eu tava falando, mano. Agora já foi. Mano, tudo aquilo foi alucinação, então? Porque... Não, ele botou mesmo ali a forma dela. Mas o suor tudo, né? Não, acho que não. Acho que ela tava suando frio ali. Acho que não é muito bem isso que quiseram me representar, não, velho, cara. Acho que eu não me liguei, né? Os caras são um pouco de pilantra, né? Não. Nossa. A mão do Ogro, né, cara? É por causa da academia também. Ficava toda zoada aqui a palma da mão. Uhum. 1-9-0, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí E aí Pô, o apartamento dos caras é mó da hora, né? Olha a pera, Gota Já começa, velho Nada a declarar, rapaz Quem não se sentiria, velho? O jeito que ele fez com a menina, velho Ué, mano, isso aí Esse cara tava mandado, velho Esse bagulho eu nunca vi, mano Ele ajeita na postura dela como, ó Só chico-chico pra lá, chico-chico pra cá Pode colar pros outros Mas pra quem Conhece a malandragem Não pega, não Oh, o Gragas ia ficar feliz É você que vai pagar Eu tô dentro Vai aproveitar, vai dar um Vai dar um rombo Nesse prato aí, velho Nossa, três filézão, mano Nossa Tá bem, hein É, mano E a gente com filé de barro, né Você vê, né, cara Como é, né E as que É princesa, né Então E aí, peso Chegou o que? Esse cara era cheio das gangues, né, velho Chegou uma gangue aí, mano Chegou, né Mano, você não viu o que ele faz Ele para a pistola com uma balinha, velho Vocês estão ligados, né O cara é mais brabo que o Matrix É? O cara já... Nossa, pegou coisa do outro O que é isso? Eu já tô até imaginando que ele vai jogar isso aí na... Ah, não Achei que ele ia jogar nele, tá ligado? Nossa, ele bateu, velho Nossa Quebrou a garrafa, velho Quebrou a cabeça do maluco, velho O povo tudo correndo Liga um 9-0 É, não vai conseguir Nossa, tá sangrando também, né Uma garrafada Você sabe, né Acho que quem que falou Foi alguém de One Piece que falou Pra que tu vai comprar uma briga Se você não precisa fazer nada E tu ganha ela Que foi o... Eu não... Foi o... Barba Negra É, eu acho que foi o Barba Negra É, então Falou alguma coisa Ah, não Olha lá Tá vendo? Ganhou a luz sem precisar fazer nada Tá vendo? É O cara é brabo, mano O cara é... Mas o protagonista sabe Que a vida dá dessas, né Mano Ah É que a Estela Ela é princesa, né Então ela tá acostumada A vida dela ser Docinho, molinho, né Cara Igual um pudim E aquela Subec Que os pobres Igual a nós, né É igual esse cara Todo dia, né Ele é o pior dos piores Tá como? Beirando ali, né Então E ó O devorador de espada aí É uma criança, mano É Ó a mulher aqui Deixa eu ligar pra polícia Uhum É, mó máfia isso daí É Quem é a contabilidade aí? Botar a Botar a Botar a criança Pra ser a contabilidade? Aí pode, né Fora esperta Ó a mulher Ó a mulher Ó a mulher Ó a mulher Pronto, o clichê do telefone atrapalha na hora de falar, revelar o segredo Sempre tem que ter, né? Pra não estragar Talvez eles legendaram a mensagem Bom Yeah Evaporo Então, né? O Alistair é bem esperto também, né, velho? Uhum Isso tudo na teoria, amigão Na prática É os 500, né, velho? Que isso, rapaz O cara é brabo Em uma dessas eu nunca ouvi Nem escutado, não Ih, rapaz Achar o elenco Isso acontece Em cima do prédio Sozinho malandro, hein, mano? Então Perigoso, sozinho Perigosíssimo Isso é perigoso Mas é isso, galera Muito obrigado Tô sentindo aqui E valeu Falou